O que é que botou essas Claymore por aqui? Foi Ah, devia ter comprado flash Ih, os cara nasceu tudo lá no meio do teu squad Nasceu gente atrás aí, cuidado Pode crer Carai, essas paredes aqui me fudendo Ah, não tem a Sentry aqui não, velho Eles tiraram Aí ia ficar fácil também pegar os cara que vem lá de cima É, era só ficar Porque o spawn fica lá pra cima, essa que é verdade Era só ficar um atrás e o outro na Sentry E o spawn ia ser sempre lá em cima É, acho que você vai melhor nesse mapa, hein Ah, eu tinha certeza, né garoto Acho que você vai melhor nesse mapa, hein Eu tinha certeza Ó, eu já tô quase pronto Ah, eu não preciso de granada não Ah, compra flash, compra flash É a única coisa que eu tenho Eu vou guardar um Predator aqui já Pô, já tô com um também Deve dar pra vir round de coisas aí já daqui a pouco, hein, cara Foi no 11, eu acho que é só no 16 É, no outro era que era no 14, eu acho É, no outro era que era no 14, eu acho No 16 ou no 15 vai ser só Ah, eu tenho que botar um Red Dot na minha CR Que eu esqueci disso Ajuda, véi, ainda mais aqui, ó Tá vendo, o spawn deles fica longeão, tá ligado? É, longeão Caralho Caralho, como é que eu consegui te acertar eu não sei, mas eu te acertei Caralho Muitos tiros sem Red Dot Ó, eu pegando assist, puta que pariu Tite mate do caminho, ó o cara travando a escada aqui, velho, o cara descura Cadê o cara que falta? Ó Deixou lá Deixou lá Comprar Eu tenho que comprar munição Pô, até agora eu... Ai, gás Tem que comprar dinheiro Tem que comprar dinheiro, tem que juntar dinheiro pra LMG, mano Ah, esses Nova Guys, maldito Ih, travou, travou Ai, destravou Nossa, aqui também, véi, que susto Pensei que tinha caído, porra, não brinca não Eita, liberei uma... Ah, liberei o Shotgun Attachment pela CR Caralho, espalharam esse gás pra tudo quanto é lado, véi Sim Porra Ó, já tô na casa aqui já, hein Chegando no meio do mapa aqui É, é no próximo só que vem o Jogger É Caralho, você tá pegando essa galera aqui ou é o... ou é a Squad? Não, eu tô aqui dentro do helicóptero praticamente Tomando no cu, inclusive Caralho Você revive? Você revive? Revivo Tá Eu vou subir aqui na casa que vai dar merda Tentar uma... tentar uma... tentar uma camperagem dentro do helicóptero ali não é bom não Você tem que camperar dentro da casa que a gente combinou, né? Pior que agora a Claymore ficou aqui dentro da casa que eu achei que os cara ia vir atrás de mim e vou explodir, na moral, não chega perto da casa não Tá com o Predator, vai vir coisa agora, hein Tô, tô Tô com o Predator Flash Ah, deixa eu comprar a Claymore aqui É isso que eu vou comprar Ah não, vou comprar a LMG Vê que não dá tempo de ir lá comprar a LMG Eu vou comprar a Claymore agora e no próximo round eu compro a LMG Bom, já tô full de C4 também, se eles começarem a juntar aqui vai ser útil, hein Vou usar primeiro que eu tô em cima aqui Vai, vai, vai Só cuida pra não ter cachorro não, deixa eu botar uma Claymore aqui Tem um cara atrás da gente que eu vou pegar o de trás, hein Tá sendo os dois atrás, parece Bom, já catei um Ah, vou pegar o outro, tô aqui embaixo da casa Já era Boa Tem a Shopping, fica ligado, hein Verdade Vou derrubar ela com a LMG Eu tô atirando nela aqui já Aí Pronto, agora faltam só as carinha lá Porra, peguei assiste nesse cara, vai te catar se eu tô sem trigão, velho Ah, não foi sem trigão pra você mesmo, né Fui eu, fui eu mesmo Porra, vai te catar, mano É uma máquina de matar aqui, velho Olha, 10x2 Comprar a LMG Comprar a LMG Ah, não tem dinheiro pra LMG, velho Como assim? Pobre, hein Eu tô com um nesse round Também só eu matei Porra Tá com quanto aí? 5,700 Dá pra eu te passar uma grana no próximo round Ah, próximo round eu pretendo ter dinheiro, né É Porra Ah, os cara tropando PP90 PP90 é boa, velho Se eu tivesse tinha pego antes de comprar munição, mas tá valendo Ou não tinha trocado a minha caixa cheia por ela vazia, tá ligado? É Ai, os cara nascendo atrás aí Minha Sentry tá num ótimo lugar porque ela tá viva até agora, velho Acho que nunca durou tanto uma Sentry Acho que nunca durou tanto uma Sentry Já era Aí Ahn, o que que eu preciso? O que que eu preciso? Peguei PP90 pra comprar Pra comprar Ah, então, mas eu também Agora eu não precisava de munição Agora eu já vim aqui, vamos comprar, né Vou comprar um squad aqui Que eu tô com bastante grande Ah, eu queria aquela light Compra aqui pra mim, velho Ah, agora eu já fui pra lá, velho Esquece Tá, eu vou te dar o dinheiro Vou te dar o dinheiro e você comprar um próximo round Tá Um Dois Sete Ah, tá Quatro Ó, mandei cinco Cinco Aham Mandei cinco, depois eu mando o resto Já chegou os caras É, nasceu um monte embaixo agora, calma aí Pega os de cima Ai, caralho, ia atirar em tu, velho Eu falei, é, aí virei largando o prego, era você Tá vendo como é que você é malandra? Tua sentry tá virada pra frente, vai me roubar os kills e você pega os de trás Ah, ué Né? Eu já tava atirando os de trás, velho Tá bom Eu nem pensei nisso, mas foi uma boa ideia, velho Aí você vai lá e tô unando, tô unando Ai, matei o squad, velho Matei o porra do squad, coitado Aí o cara que sobrou, porra, você ainda me rouba o cara que sobrou ainda Vai lá, compra Ah, efeito Por que essa granada foi essa? Bem feito, foi Clemo Não, foi granada, foi granada Foi não, cara Tem um indicador na minha tela, velho Ah, é? Então foi granada tua Não foi, não tem granada Compra minha parada aí, hein Vou comprar Ah, o foda é que se eu comprar eu vou substituir minha CR, velho Isso é foda, hein Ih, eu não posso porque eu já tenho Caralho, você é um cuzão, devolve meu dinheiro Vou devolver Mil, dois mil, três mil, quatro mil É, agora que eu já comprei, mas você podia ter me dado a tua E ó, é jugger, a gente é aqui trocando arma, vai tomar no mundo É, agora já era, não tem dinheiro pra park, não Eu tenho, mas você tem que me proteger Pra park, não, não tem como comprar, aliás Que eu falei, que eu pensei Eu tenho, eu tenho Ah, mas não é aqui o Christian Caralho, de novo eu vim aqui achando que o Christian é aqui Não, então, é, não tem como comprar porque não vai dar pra chegar lá, essa que é a questão Nossa, eu vou derrubar o shopper antes que ele foda a gente Tá, eu tô com um dos jugs aqui, tô com um dos jugs aqui Pronto, o shopper já foi Você tá pegando esse daqui de baixo? Puta merda, era o que eu ia pegar, mas tudo bem Não, mas eu não tô conseguindo chegar perto dele pra pegar não, velho Tem outro shopper, caralho Caralho, eu morri pra onde? Ah, eu morri pra um jugger, eu morri pra um jugger, veio atrás de mim Ah, merda, deixa eu pular aqui Caralho, tô dando de frente com todos eles, velho Não morre não, não morre não, não morre não Só fica vivo, velho Tem que carregar minha LMG Só fica vivo Vou derrubar o shopper, já foi? Já foi, né Já foi, o shopper eu já derrubei Eles tão subindo pra derrubar minha sentry, eu acho, velho Cê já matou algum jugger? Meu Deus, não Eu vou comprar um Predator Atrai eles pra fora aí, eu tô pertinho do Predator Se bem que eles tão vindo atrás de mim Não, tem dois comigo, tem dois comigo Dois, ah, então só tem um comigo só Os dois em área aberta aí? Tá em área aberta? Tá Marca Matei um Matei o outro Ah, então eu vou matar o que tá comigo aqui Antes que ele me mate Ah, eu matei o playerzinho normal, eu acho É, matou, olha ele aí, olha ele aí Eu tô sem Flash Eu tô recarregando Não, eu tô recarregando a LMG agora Ah, eu tenho um Flash Eu tenho um Flash Flash, Flash, Flash Ah, boa, caralho Eu vou manter os caras na C4 Aqueles, velho Pode crer Comprar munição Pô, vacilo Devia ter pego a tua, velho Já tenho E a gente não pensou Eu fui lá e comprei outra É Agora eu tô com uma merda lenta aqui na mão Puta que pariu São urgente, velho Caralho Então eu tenho que comprar Flash Bang Que que é isso? A squad teu? É Nossa, eu vou tá longe Ai, não é aqui Ó, já cheguei na casa, hein, gado Voltando agora Já é, eu vou comprar uma Sentry Já que eu tô aqui do lado Tô sem... Ih, eu tô sem self revive, velho Você tá com self revive? Compra Não Bem lembrado Ainda bem que é aqui do lado Bem lembrado, ainda bem que é aqui do lado Ih, eu não tenho dinheiro agora Puta que pariu Comprei a porra da Sentry, velho Nossa, olha, eles tão cercando a gente, velho Ai, Sarah Frank Eles tão cercando a gente Vem aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Nessa casa aqui, vem cá Tô indo, tô indo Ó o lag, ó o lag Deu, deu mesmo, deu lag mesmo Aí, sobe aí, deixa eles virem atrás e a gente vai eliminando Só que eles tacam a flecha aqui pra fora Caralho, de novo, quase que eu mato a porra do Team Mate A Sentry tá viva ainda, não é a tua aquela ali? Tá, é a tua, a minha eu nem botei ainda Bota uma na outra varanda, tá ligado? Virada pra trás ali Nasce pouca gente atrás, cara Essa que é a questão, só nasce gente atrás quando a gente não tá lá É, nasce menos, mas nasce bastante Que eu ia fazer, ah tá, flash, 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 Claymore Self revive, comprei, boa Bom, agora eu tenho self, agora eu tenho tudo agora Só não tenho prédito, deixa eu botar a minha sentrygando aqui em cima Deixa eu comprar C4 também, vai que precisa dessa porra Cara, vou botar a minha sentrygando do lado da tua, velho Pode ser Ai, Claymore deles, velho Botei do lado da tua Botei do lado da tua Botei do lado da tua Se não funcionar eu troco no próximo round Caraca, esses dois últimos rounds foram chatinhos, hein, cara Foram tensos, velho A gente tava desorganizado É só a gente se desorganizar que dá merda A gente tem que ficar sempre organizado É, porque é muito rápido, velho Ah, eles tão dando muito dano Engraçado, velho Fiquei vermelho rapidaço agora E eu tô pegando assiste pras merda das suas sentry Ih, sentrygando offline, olha lá É a tua É a minha, provavelmente Uma hora ela tinha que cair, né, velho Pô, a sua sentry trouxe azar ali pro recinto Porra, uma hora tinha que cair tua sentry, né, velho Vou comprar outra, velho Vou comprar outra, tá valendo Eu vou lá comprar um squad Ai, sentrygando Comprar um squad e munição A moral, tinha que ter um upgrade aqui que aumenta o tempo pra um minuto Ai, Clayman, puta que pariu, eu escutei, velho Puta que pariu, calma, calma, calma Ah, eu tô revivendo Revive, então beleza Porra, eu escutei A primeira eu não vi A segunda eu escutei fazer tic Falei, fodeu Pior que agora eu não tenho dinheiro Ih, eu tô sem, velho Eu só tenho uma flash e não tenho dinheiro pra nada Caralho Não tenho dinheiro, mas velho Vamo que vamo Vamo que vamo Eu só tenho uma flash e vou começar pra cair granada aqui Vai matar o máximo de carinha normal possível que você conseguir, velho Nascem tudo aqui atrás, velho Flechei esse, flechei ele Ai, 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 ai Porra, você meteu a cara no meu tiro duas vezes, cara Caralho Eu tava tentando voltar pra trás, mano Tem um ali correndo que nem um louco no meio do campo ali Eu vou tentar ir comprar um Predator, velho Você tenta segurar vivo Cuidado com os helicópteros Fica em área fechada Tá Não, eu tô dentro desse prédio aqui fazendo spawn trap aqui, ó Um subiu Um subiu Você segura nas flash aí Não tem flash, negão Ai, carai Tô soltando um Predator aqui Eu tô enchendo de claymore nesse corredor que eu tô aqui Acho que eu matei um Matou, 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 matou Eu peguei a ciste e subiu um cara aqui Você revive? Não sei Eu tô na frente de um Jugger Acho que não Não revivo, não revivo Morri Calma aí agora, calma aí agora, calma aí agora Calma aí agora Porque tem dois Chopper, velho É Ai, ai, tô muito hurt Tô muito hurt Segura a onda Não tem Não vai dar tempo Você tem que vir pelo caminho reto aí, velho Calma, calma, calma Calma, calma Calma que eu tô indo 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 Ai Nossa, linda Corre Corre, corre pra dentro Corre pra dentro Nossa, mitei, Hayashi Uff, boa Mitei Cadê o helicóptero? Tô enchendo do C4 Sai daí, sai daí Tô enchendo do C4 Calma aí que eu tô matando aqui o helicóptero Ai Eu vou comprar um self revive aqui E flash Os dois tão perto de mim Ai, que riot shield Comprei riot shield Vai tomar no cu Tá zoando que você fez isso Não, ele deu Eu cliquei Mas ele deu uma mensagem Que eu já tenho arma Acho que não comprou Ai, eu tô fugindo deles Eu tô fugindo deles Matei o outro Chopper Ótimo, 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 ótimo Menos mal, menos mal Flechei um aqui Matei um Porra, eu enchi de C4 Ele veio por fora, cara Eu enchi de C4 o lugar Ele veio por fora Não adiantou nada Tá flechado Aí Caralho, mano A gente tem que parar de mobiar De não comprar o Predator, velho É Bom, deixa eu comprar logo Self revive Você precisa também, hein Não, eu já comprei É Quando você me viu, eu fui comprar Foi a primeira coisa que eu fui fazer Se eu caísse, pelo menos Ou melhor Se eu caísse, dava Aí, velho Mitei pra te salvar Depois tu vai ver o que que eu fiz Eu me escondi na casa Esperei Pulei a janela Pra poder ir pra trás de tudo Sim, foi boa, velho Graças Velho, ainda bem que eu tô com muita grana, velho Porque é isso que salvou Os dois rounds foda também Teve esse e teve aquele outro antes De Juggers Cara, o Delta eu comprei E o de dinheiro foi bom, velho Você já tinha um Delta Eu comprei um Delta E foi tudo pro caralho Sim, eu acabei de comprar outro Caralho, eu tô enchendo de bala os cara que vem daí da frente E só pego 20 pontos, 20 pontos, 20 pontos Hihihihi Caralho, esse cara que tava tomando dano, velho Cara, correm muito, velho Ai, 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 tô hurt, tô hurt Ó, se alguém entrar no prédio aí, então avisa, hein Obrigado Eles entraram Mas eu nem tava lá dentro pra ver, velho Tive que fazer toda a volta e eu caí, inclusive Mas eu revivo Ai, minha grana tá indo embora, velho Caralho, eu tenho que comprar self revive de novo, velho Me presta quentão aí, se você tiver Mandei Porra, na hora que eu falei me avisa, os caras já tava aqui dentro, velho Já, eu tive que sair, porque eu tava muito vermelho, velho Velho, eu vou botar uma Claymore na escada, fica ligado A gente pode fazer a trap da Claymore, só que é chato isso A gente pode camperar onde a gente combinou que ia, né Você não fica aqui nunca, porra Ah, eu tô ficando embaixo, porra Ai, minha center, minha center foi embora, velho As duas foram pro caralho, os squad que a gente comprou no round foram embora, no próprio round que a gente comprou É Ai, tem que recarregar minha LMG, velho Segura os cara aí que eles estão vindo de longe, segura os cara aí Tá venindo pela direita, pela primeira vez eu vi isso As cara demora muito a morrer, essa LMG minha não é boa não Ai, 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 eu vou cair Cara, tão vindo pela esquerda Tão tentando subir Deixa não Aqui na escada eles não passam não Pior que eu tô sem munição Vou ter que recarregar aqui Pior que eles tão lá no lugar que seria a minha fuga Eles não saem de lá Eles não me deixam matar, eu vou descer Não, velho, não desce não, vai dar merda Daqui de cima eu não consigo matar, velho Pera, eles vão ter que vir pra cima Ah, tô ficando hurt toda hora É o squad, é o squad, é o squad, velho Pulei então, já desci Ah, como que você não morreu, seu desgraçado Você revive? Você revive? Eu revivei Porra, eu já tava rindo Caraca, agora tem que comprar munição urgente Não, velho, velho Não, velho, velho, velho Obrigado.